Vou falar com o Cadengue, porque será que ele tem mais novidades? A gente está acompanhando a movimentação em São Sebastião, que começou sem ônibus, mas já tem ônibus circulando. Já esvaziou aí? Como é que está, Cadengue? Pois é, Neila, a gente volta a falar aqui do terminal rodoviário de São Sebastião. Ainda muita gente aqui aguardando na fila para conseguir embarcar aí, sentido rodoviário, sentido Jardim Botânico, sentido também Lago Sul. Os ônibus da empresa pioneira estão sim já deixando a garagem, vários veículos já saíram aqui da região. Dá até para mostrar ali, Ricardo, olha a quantidade de veículos aqui. Tem muito carro parado já aguardando o embarque dos passageiros. Olha a informação, hein? Eu até conversei com o pessoal da empresa, eles tinham decidido não circular na região da Vila do Boa. Essa região da Vila do Boa fica bem próxima aqui ao terminal, já na saída de São Sebastião, e é onde acontece esse processo de desocupação, de área irregular. Várias casas que estão sendo aí demolidas por conta mesmo desse processo, estão numa área que não é possível, uma área irregular. E por conta disso, protestos tomaram conta da cidade nesta terça-feira. Dois veículos foram, inclusive, danificados, sofreram tentativas de incêndio. Por conta dessa confusão toda, por medidas de segurança, os ônibus não largaram, não deixaram a garagem. Bom, aqui, agora as viaturas da polícia foram escoltando pelo menos dois ônibus que vão circular na Vila do Boa. Ou seja, aqueles que moram ali próximo não serão prejudicados também pela falta de transporte. Então, duas viaturas da polícia foram aqui escoltando, né, esses veículos, claro, como forma de precaução, para que não aconteça nenhum tipo de manifestação, protesto ou alguma tentativa de incêndio em um dos ônibus. A gente está mostrando aí. É ônibus que não acaba mais agora, viu, Neila? Até dificulta um pouco a comunicação, mas é isso. Depois de um início de manhã muito tumultuado, muito complicado, os passageiros, pelo menos aqui no terminal, estão conseguindo sair. Com bastante atraso, é verdade, mas estão conseguindo ir para o compromisso. Então, você, patrão, você que tem um empregado que mora aqui em São Sebastião, tenha paciência nessa quarta-feira, porque muita gente foi pega de surpresa, não é mesmo, Neila? É verdade, teve gente que não sabia, não. Tem gente que faz esse trajeto só de manhã, porque desde ontem à noite que essa confusão já está instalada. Mas teve gente que só descobriu hoje de manhã, chegou no terminal e não tinha. E a situação está mudando a todo instante e a gente segue acompanhando. A gente começou o jornal, não tinha ônibus e nem previsão, muita gente esperando. Depois a gente deu a notícia de que a polícia estava chegando, a gente foi atrás da polícia militar para saber o seguinte, ó, as pessoas estão esperando, será que vai ter alguma segurança? Eles vão poder tirar o carro da garagem? A polícia chegou em seguida, entrou na garagem, teve uma negociação. A informação em seguida veio o seguinte, os ônibus vão voltar a circular e a gente acompanhou o primeiro ônibus saindo de dentro da garagem. A gente está conversando com todas as pessoas envolvidas nesse processo. Nesse primeiro momento falaram o seguinte, lá na Vila do Boa não vai ter ônibus para poder prevenir. E agora o Cadengue já atualiza de novo essa informação, dizendo que sim, os ônibus vão circular por lá, mas saíram com escolta da polícia militar. Aconteceu, você fica sabendo primeiro aqui e sai daqui dando notícia para todo mundo. Olha, a gente está com outra equipe em outro ponto da cidade, isso aí é o centro de São Sebastião. Os ônibus já chegaram por lá também, já estão circulando. Essa parada estava lotada de manhã, essa rua estava bem engarrafada, já é uma rua muito movimentada nessa hora da manhã, tem muitos condomínios e muitas casas em São Sebastião. Várias áreas do bairro se juntam nesse ponto, que é o ponto de saída de São Sebastião. Todo mundo vai culminar ali no Jardim Botânico. Então já tem muita movimentação. Hoje, por falta de ônibus, muita gente tirou o carro da garagem, muitas motos saíram, muita gente dando carona, transporte solidário, talvez um número maior de piratas, isso a gente não sabe porque a gente não foi para lá para apurar, mas a gente sabe que a movimentação está bem maior. E agora, o trânsito fica mais complicado porque todos os ônibus estão saindo de uma só vez da garagem. Então, a situação é bem complicada na saída de São Sebastião. Eu sigo pedindo a você que compartilhe com a gente informação, manda vídeo, tem muita gente mandando mensagem para a gente, mensagem de bom dia. Bom dia para vocês todos, é um prazer estar aqui para vocês. Quero saber também como é que está o seu corre na parada de ônibus, qual é a situação. Você que está conseguindo pegar o ônibus aí, vai pegar o ônibus, mostra para a gente se ele está muito lotado, em que situação você está conseguindo viajar e seguir o seu destino. Muita gente atrasada, quem tem funcionário de São Sebastião só entende. Olha como é que o dia começou para eles. Não está fácil não, a gente compreende. E se a gente tem oportunidade, dá carona, dá carona para o vizinho, dá carona para o funcionário, ajuda as pessoas que estão precisando nesse momento. 8 horas e 11 minutos, Cadengue, você está demais. Cada hora que você entra é uma novidade. Mais novidade, você reaciona, a gente entra de novo.